Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo do dia! Pois é, Jair Bolsonaro chamou o movimento antifascista de terrorista. Será que ele sabe o que tá falando? Provavelmente não. E nós vamos mostrar aqui nesse vídeo hoje porque Jair Bolsonaro não sabe do que fala. E talvez ele não saiba que exista no Brasil uma lei antiterrorismo que define claramente o que é terrorismo. Antes de entrar no aspecto legal, eu deixo aquele singelo pedido, né? Eu recebi uma mensagem do Leandro Gomes, ele acompanha sempre o canal por aqui pelo Facebook. Inclusive eu tô lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Pablo Costa, você me encontra em qualquer rede social, meu nome é muito exótico, digamos assim. Então é fácil me achar, por favor, me siga lá nas redes também. Tô sempre compartilhando coisas diferentes e tudo mais. O Leandro Gomes me mandou uma mensagem lá pelo Facebook falando que eu sou um mendigo de likes. Eu acho que todo mundo que tenta, né? Ambiciona aqui ser um dublê de youtuber, como eu estou tentando ser, acaba virando um mendigo de like, um mendigo de inscrição, um mendigo de compartilhamento e um mendigo de inscrição, né? Então vem aqui exercer a minha mendicância. Por favor, deixe seu like aqui no vídeo de hoje. Se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito o YouTube das estatísticas lá. Eu sei que 25% da rapaziada que pinta por aqui não é inscrita. Então se você faz parte desses 25%, por favor, se inscreva. Isso me ajuda muito, entendeu? Não custa nada pra você e representa muito pra mim. Compartilhe o vídeo com sua rapaziada e também ative as notificações para ser avisado sempre quando pinta coisa nova por aqui. Beleza? Bora provar porque Jair Bolsonaro não sabe nada do que é terrorismo, né? Nós temos uma legislação que determina o que é terrorismo, que é a Lei 13.260, publicada no dia 16 de março de 2016. Não sei se vocês recordam, mas essa lei, essa legislação, causou muita polêmica, né? Ela foi calcada ali na... Ela é oriunda daqueles protestos de 2013, quando Dilma Rousseff e vários outros governadores e prefeitos ficaram completamente desorientados com aquela multidão nas ruas, né? Então geraram essa legislação, calcada em 2013, publicada em 2 de agosto de 2013, que ela é reformulada e repensada e republicada em março de 2016. Então vamos lá, né? O artigo 2º, parágrafo 1º, tipifica o que é terrorismo. Então isso é importante que Jair Bolsonaro ouça para não falar bobagem, se bem que talvez essa seja a missão mais ingrata do universo. Fazer Jair Bolsonaro parar de falar bobagem, né? Esse trabalho talvez seja impossível de executar. Mas vamos lá, vamos sentar, né? Vamos explicar pra ele o que é que o artigo 2º, parágrafo 1º, fala. São atos de terrorismo. Inciso 1º, usar ou ameaçar... Cara, eu nem vou ler, porque na verdade é o seguinte, eu vou bater a real pra vocês. Inciso 1, inciso 4 e inciso 5. Inciso 2 e 3 foram vetados. Então você entra na legislação, eu vou deixar o link aqui, e você vê o que é terrorismo. De tudo que tá explicando aqui, a gente não tem exatamente nada que possa ser caracterizado realmente como terrorismo. Exceção de um ponto, certo? O inciso 5º, atentar contra a vida ou a integridade física de pessoas. Você lembra daquela manifestante que estava com um taco de beisebol, escrito Rivotril? Você se lembra disso? Entendeu? Foi retirada pela polícia na Avenida Paulista. Bom, talvez a gente possa vir a pensar que ela atentou contra a vida ou a integridade física de pessoas, né? Talvez aqui, aquela manifestante possa vir a ser enquadrada como terrorista. Talvez. Talvez. Jair Bolsonaro considera ela terrorista? Ele não falou, né? Se considera, não falou. Mas a gente vai adiante nessa legislação, entendeu? Que tipifica, define o que é terrorismo para a lei brasileira. Ele é presidente do Brasil, né? Então tem que estar obediente à lei brasileira. Eu vou no artigo 5º, que eu separei aqui, que é um trem importante para falar. Parágrafo 1º, inciso 2. O artigo 5º fala, realizar atos preparatórios de terrorismo com o propósito inequívoco de consumar tal delito. Artigo 1º, inciso 2. Primeiro, né? Artigo 1º, inciso 1. Recrutar, organizar, transportar ou municiar indivíduos que viajem pelo país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Ou seja, trazer estrangeiros para cá. Até aqui não é o caso. Inciso 2. Fornecer ou receber treinamento em país distinto daquele de sua residência ou nacionalidade. Hum, lembrei de Sarah Winter. Sim, aquela, posso falar, calcado na lei, terrorista, que falou que recebeu treinamento ucraniano para promover protestos no Brasil. Então, eu tenho a impressão que Sarah Winter, a bolsonarista Sarah Winter, pode vir a ser considerada terrorista dentro do que falamos aqui, certo? E tem um dado daquele grupo 300, armado, assumidamente armado, com aquela estética remetendo aos supremacistas brancos estadunidenses. Recebendo treinamento ucraniano para executar ações aqui no Brasil. Bom, Jair Bolsonaro considera Sarah Winter terrorista? Jair Bolsonaro considera aqueles 300 lá, que são uns 30, na verdade, 10%, terroristas? Deixa minha pergunta. Mas o artigo 6º é muito legal também, dessa lei terrorista. Fala do financiamento, dinheiro, follow the money. Você recorda disso? Pois é, Watergate. Vá atrás, meu velho, compensa. Receber, artigo 6º. Receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir de qualquer modo, direto ou indiretamente, recursos, ativos, bens, direitos, valores ou serviços de qualquer natureza para o planejamento e preparação ou execução de crimes previstos nessa lei, certo? Financiamento. Quem mantém aqueles 300 ocupados, as pessoas ancapadas lá? Quem que paga as contas? Quem que pagou aquelas barracas? Bom, alguns empresários estariam envolvidos com isso. Quem custeia aquela ação, de acordo com a legislação brasileira, terrorista? Devemos atentar isso também. Porque no dinheiro, às vezes, está a explicação da existência dos três loucados terroristas. Quem paga a conta? Quem financia? Então, seguinte, quando Jair Bolsonaro fala de terroristas, naturalmente ele está usando uma concepção vulgar do termo. É o popular, né? Terrorista é qualquer um que, talvez, você discorde politicamente, seria o que Bolsonaro chama de terrorista, não sei. Não sei. Comunista eu tenho certeza, qualquer um que não seja bolsonarista é comunista. Terrorista seria uma ampliação desse termo. Mas nós temos uma lei que tipifica com clareza o que é terrorismo. Que é a lei, insisto. Tá, não vou nem repetir não, porque vai estar vincado aqui embaixo. Você entra ali e dá uma lida, entendeu? Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com os termos. Pra evitar a vulgarização dos mesmos. Eu acho que a gente precisa ter mais cuidado com o que a legislação fala. Principalmente quando se é presidente da república. Mas a liturgia do cargo foi pro vinagre há muito tempo, né? Essa é a grande verdade, né, cara? Tudo que a gente espera de um comportamento, mesmo que discordando, democraticamente discordando, de um presidente da república, ele se perdeu durante essa gestão de Jair Bolsonaro. A deselegância, a grosseria, a vulgaridade, a ignorância legal, tudo isso soma, vai construindo um cenário realmente que me desanima perante as instituições do Brasil, né? A presidência é uma instituição completamente degradada pela presença completamente inapropriada de Jair Bolsonaro naquele cargo. E não dá pra falar que ele mentiu, né? Sempre foi esse deputado vulgar. Acreditou e votou nisso. Quem quis? Quem quis? Achando que seria diferente. Não tinha como ser diferente. Não teria uma menor possibilidade de ser diferente. Sendo o Jair Bolsonaro quem é. É a boa e velha fábula do escorpião e do sapo, né? O sapinho atravessando o rio, o escorpião, dando uma carona pro escorpião em suas costas, pei, leva uma ferroada do escorpião. Os dois morrem afogados e ali já balbuciando, o sapinho pergunta, né? Mas por que você fez isso, escorpião? É da minha natureza. Pois é. A avacalhação institucional é da natureza de Jair Bolsonaro. Sempre foi. Desde quando era militar e queria, tinha plano, tinha croqui, tinha desenho, de colocar bombas perto de pontos da distribuição de água do Rio de Janeiro, visando um protesto sindical pra melhorar o salário de sua categoria de tenente, que era do exército. Ou seja, a avacalhação institucional está um DNA do bolsonarismo. Voltou nele pensando nisso quem quis. Agora, é o que temos, né? Então é isso. Terrorista? Bom, não é. Sara Winter, Grupo 300? Provavelmente é, Jair Bolsonaro. Espero que você tenha a mesma contundência pra falar desse grupo que, segundo a lei brasileira, dá para enquadrar o terrorismo. Rapaziada, essa foi a gravação de hoje. Deixo o meu sincero abraço pra vocês todos. Ontem, a live com o reitor da Universidade Federal de Goiás foi ótima. O professor Edivar Madureiro Brasil deu uma aula. Recomendo muito que vocês assistam. Vai estar disponível aqui no canal. Vale muito a pena. Você vai aprender muito sobre instituição. Esse momento de ataque à ciência, à universidade, ao conhecimento. E como os reitores estão se portando em relação a isso. Vale demais assistir. Beleza? Novamente, se inscreva aqui no canal, caso ainda não tenha feito. Peço para que você... Já curta, né? Deixe seu like aqui. Peço para que você compartilhe esse vídeo com sua rapaziada. Explicando melhor o que é terrorismo. Para entendermos melhor as manifestações de antifascistas. E também o que vem acontecendo na degradação institucional. O que vem acontecendo na presidência da República. E peço para que você ative as notificações para ser avisado sempre que pinta coisa nova por aqui. Beleza? Excelente quinta, rapaziada. A live de amanhã está sendo combinada aí. Provavelmente, hoje eu aviso aqui na comunidade e nos avisam. A live de amanhã e a de sábado também. Tranquilo? Abração para vocês ali. Excelente quinta. É nóis, viu? É nóis, viu?